Eu consegui fazer financiamento, não vou pagar a multa quando a Zé Massa vier a cobrar. Isso é uma parceria que funciona. Eu tenho a Zé aqui agradecer, o poder público tem colaborado com a agricultura de Moelho. Isso é notório. E nós fazemos a nossa parte, acompanhamos garantia safra, acompanhamos os serviços junto à Emadé. Nós temos uma parceria com todo mundo, graças a Deus. O momento sindical, vindo com ele, tem, em si, vier e tem amizade com todas as pessoas dentro da escola. Tudo bem, turma, muito obrigado, mais alguma coisa, fique à vontade. Eu que agradeço essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você, de ser ouvido em toda essa zona rural. Ter recebido elogios. Cara, gostei da sua fala, esse dia lá no Prado do Milho, isso é interessante, porque a gente está vendo, que alguém está vendo a gente lá na rua. Então, só agradeço e um forte abraço a todos os trabalhadores e as trabalhadoras rurais desse município e de quem nos escuta. E dizer que nós estamos aqui de porta aberta para passar as informações necessárias para cada um e cada um trabalhador rural de tudo o Vado de Aguane. Tudo bem, Lucas Mendes é o presidente do sindicato e dos trabalhadores rurais. Entre o Reino do Norte. Obrigado.